Bom, Thaís, vamos passeando aqui na RSA, a gente chega a mais um final dessa RSA, mas assim, a pergunta que a gente também tem que fazer para você é entender o que mais transformou você na cibersegurança, o que trouxe para a sua vida a cibersegurança e o que mais te impactou? Olha, primeiro quero agradecer pelo convite, sempre muito bom estar com vocês. Eu acho que a segurança, ela me trouxe um propósito de vida. Eu passei por Telco, eu passei por TI e eu nunca entendi que eu havia encontrado o meu propósito de vida, que era, de alguma forma, ajudar pessoas, ajudar companhias e ajudar as pessoas através das companhias. E quando eu me identifiquei com a área e quis começar a estudar um pouco mais sobre o assunto, eu já era formada em TI, mas eu sentia a necessidade de ir para uma formação mais específica sobre cibersegurança. E, pasmem, eu vendi tudo o que eu tinha para poder fazer uma pós no MIT, que era o meu sonho. Então, ao mesmo tempo que trouxe um propósito, também trouxe um peso grande de preciso fazer estudar certo. Então, para mim, a cibersegurança, ela tem muito mais do que o peso de uma profissão, mas ela tem o peso de uma escolha e uma escolha de vida. Porque você precisa abrir mão de outras coisas que, teoricamente, fariam sentido para você antes. E aí, você dá um passo, né? Bom, vou dar um passo, vou ali vender tudo que eu tenho e para fazer algo, né? Uma formação. E aí, eu acho que isso, de certa forma, também me colocou num outro patamar profissional, né? De conhecimento, mas eu achei a minha... o meu caminho. Então, cara, isso é... e eu sempre, quando bato papo com mulheres sobre isso, é tão difícil encontrar mulheres que consigam encontrar o caminho de... Poxa vida, eu quero fazer algo que mude a vida das pessoas e eu conseguir achar em cibersegurança. Então, é realmente bem impactante para mim, emocionante também falar sobre isso, porque hoje entendo que é o meu propósito de vida e tento ajudar outras mulheres também que talvez não tenham encontrado o propósito, né? Tenho feito isso através da ONCE, olhando para mentorias, né? Ajudando mulheres a descobrirem isso. Então, acho que cada vez mais é um caminho que a gente precisa ajudar as pessoas a trilharem, né? Não só com... olhando para o perfil profissional, mas também olhando para aquilo que te dá prazer em fazer. É isso. Obrigado. Obrigada, El. Obrigado.